Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Necesito gente, espectadores, víctimas e culpáveis. De que abra, de Caligula. Marco, queres pintar-nos com palavras aquilo que estamos a ouvir? Dar-nos uma imagem para aquilo que estamos a ouvir? Sim, isso é quase o arranque do espetáculo. E é o regresso de um encenador a um velho teatro que ele tinha abandonado há algum tempo atrás. E o regresso também a uma companhia de teatro que ficou à sua espera para dar continuidade a uma encenação do Caligula, do Camus. O espetáculo, esse trechinho que passaste é esse momento do espetáculo, é esse regresso. Quantas pessoas temos em palco? Temos o elenco todo, portanto temos oito pessoas em palco. Parte delas numa mesa, com comida, à espera desse tal encenador. E à esquerda de cena, esse homem que regressa a esse teatro antigo. Damos entrada neste segundo teatro do mês de junho, ao som de um excerto de Calígula morreu, eu não. Junho é o mês da estreia portuguesa, aqui no Teatro Nacional de Ana Maria II. Desta peça transfronteiriça, encenada pelo convidado deste episódio do podcast, Marco Paiva, ator e encenador. Marco, olá, obrigada por esta conversa. Vens de viagem, não é? Eu falei aqui na estreia portuguesa porque a estreia mesmo foi do lado lá da fronteira. Já deu tempo de desfazer as malas? Ainda não, porque eu regressei, na verdade, uma semana antes do espetáculo terminar em Madrid, porque tinha outros compromissos. Portanto, na verdade, venho de viagem de Viseu, mas já deixei Madrid há três semanas. Mas o espetáculo estreou a 19 de maio, no Teatro Maria Guerreiro, do Centro Dramático Nacional, e ficou três semanas em cena naquela cidade de Madrid. Como é que foi essa estreia? Foi uma estreia muito bonita. O projeto é um projeto muito desejado e que foi preparado durante três anos. Havia, por parte de toda a equipa, uma grande expectativa na estreia do espetáculo. Tivemos surpresas maravilhosas por parte do público, que nos recebeu muito bem em Madrid, e ao mesmo tempo sentimos-nos completos e felizes por termos concretizado uma meta. Na verdade, este espetáculo é um momento que encerra um trabalho de muitos anos de um festival no Centro Dramático Nacional chamado Una Mirada Diferente, que nasceu em 2012, pelas mãos da Inés Inciso e do Miguel Coerdo, e que tinha como especificidade levar ao Centro Dramático Nacional projetos onde participassem artistas com deficiência. E tinha uma premissa muito bonita, desde o primeiro ano, que era ter uma data de fim. Ou seja, o grande objetivo é que se traçasse logo uma data para que o festival terminasse e aquelas criações, aqueles artistas, passassem, ao fim de quatro, cinco anos, a ser programados na programação regular do Centro Dramático Nacional. Para que não fosse preciso criar um momento específico para aquelas pessoas ocuparem o palco. Exatamente, para estes espetáculos existirem na programação de um teatro, não é? E o Calígula foi um projeto que começou a ser pensado no último ano do festival, entre mim, o Miguel Coerdo e a Inés Inciso. Com esse objetivo, eu participei no festival em três edições, 2012, 2014 e 2018. E em 2018 começámos a conversar sobre o criarmos uma obra para fazer parte da programação regular do Centro Dramático Nacional, que abrisse então as portas para um novo momento dos artistas que durante tanto tempo ocuparam aquele teatro, num festival muito específico, mas agora sim, numa programação que já tem na sua identidade, todas estas questões que tínhamos vindo a conversar da acessibilidade, do acesso, da diversidade. É preciso dizer que esta é uma encenação tua, a partir de um texto da Cláudia Sedó, que, por sua vez, parte do Calígula de Camus, é uma peça ibérica, não é? Que junta esses dois teatros, Dona Maria II e o Centro Dramático Nacional de Madrid. O Calígula que tu perseguias há esse tempo todo, era também o Calígula do Camus ou era a figura do Calígula do Imperador? Eu fui sempre muito perseguido, eu perseguido, pelo Calígula do Camus, ou seja, aquela figura personificava um conjunto de dilemas da minha cabeça que tinham a ver com questões como a repressão, os absolutismos, as questões que me levanta o homem não ser empático com aquilo que está à sua volta. Então, o Calígula do Camus foi um texto que sempre me inquietou muito, porque me levantava todas essas questões. E quando fiz esta proposta de partirmos para a criação de um espetáculo, a vontade não era trabalhar sobre uma encenação do Calígula do Camus, era ter aquele texto como ponto de partida para uma reflexão, para a construção de mais qualquer coisa que se ligasse com os dias de hoje, com as inquietações do grupo de trabalho, da equipa com quem íamos trabalhar, e que se juntasse com mais uma peça, tal como muitas outras que foram chegando na construção desta obra. Mas sim, acho que fui sendo perseguido por este Calígula e também o persegui de alguma maneira para me manter acordado relativamente a todas estas temáticas. Essa equipa de que tu falas, essa equipa construída para este espetáculo, o elenco é muito variado e diverso, português e espanhol, de atores com deficiência e sem deficiência, com limitações físicas e sem limitações, e houve uma audição, um casting, uma audição aberta, em Espanha e também aqui no Teatro Nacional. Eu gostava que tu me contasses o que é que aconteceu, aqui em Lisboa particularmente. Nós aqui em Lisboa fomos invadidos por um número imenso de candidaturas ao casting. Um número imenso? São centenas, não é? São 475 candidaturas. Nós depois, mais tarde, fomos refletir sobre esta enxurrada de candidaturas. Foi em plena pandemia, ou seja, no momento onde a classe artística passava imensas dificuldades, onde trabalhar era ainda mais complexo. Portanto, eu acho que isso também foi uma das razões pelas quais recebemos tantas candidaturas, por haver uma abertura para um trabalho. E depois acredito que também pelas próprias características da proposta que íamos fazer, não é? Mas é interessante que em Portugal nós recebemos 475 candidaturas, mas dessas 475 candidaturas apenas 16 eram de artistas com deficiência. Em Madrid recebemos 173, 74 e 60 eram de artistas com deficiência. O que também nos fez analisar em que momento é que cada um dos países está relativamente ao trabalho artístico com estes artísticos especificamente. Porque a chamada era, quais eram as vossas especificações? De que é que estavam à procura? Procurávamos atores, atrizes com e sem deficiência e surdos que se quisessem juntar ao projeto. Não havia questões de idade, tinham que ser maiores de idade, mas não havia mais nenhum impedimento a nível de idade, nem de experiência. Aquilo que nós queríamos, na verdade, era depois terminar com um elenco o mais diverso possível, que trouxesse inputs muito distintos àquilo que íamos construir juntos. E acabou por ser assim. Trabalhamos, por exemplo, com a Maite Brick, que é uma atriz espanhola com mais de 50 anos de experiência de teatro, e com o André Ferreira, que é um ator surdo, e que, na verdade, esta é a sua primeira experiência teatral, mas tem uma história muito curiosa com o Teatro Nacional de Dona Maria II. Ele começou a vir assistir aos espetáculos a partir do momento em que o Teatro Nacional passou a ter espetáculos com intérpretes de língua gestual. E numa intervenção que faz, numa conversa com o público, pergunta quando é que ele também poderá um dia vir a subir a este palco. E eu julgo que é no ano a seguir, ele é convidado para fazer uma pequena entrevista enquanto público, qual é a relação dele com o teatro, apresenta um espetáculo de uma temporada, e depois participa neste casting, e vem integrar um elenco no teatro onde ele, pela primeira vez, expressou publicamente esta sua vontade de ser ator. Que é uma história também bonita de relação, e que nos dá algum alento para perceber que aquilo que vamos construindo juntos está a ser construído com alguma solidez, não é? E com algum olhar para o futuro, isso é importante também. O André foi um desses que apareceu no casting entre os 400 e tal. E que mais, bom, dessas muitas ficaram de fora necessariamente, porque procuravam um número limitado, não sei, algumas dezenas de pessoas. Sim, nós na verdade procurávamos duas pessoas em Portugal e duas em Espanha. Ok. O que tornava também o nosso trabalho complexo, porque tivemos que fazer uma seleção muito apertada do número de candidaturas que nos chegaram. E apareceram pessoas com histórias absolutamente extraordinárias. Nós guardamos imagens, por exemplo, de uma atriz cega que veio ao casting e que, quando subiu ao palco da Sala Garrete, ficou em silêncio e disse que só estar ali em cima para ela era a conquista de alguma coisa, não é? Ou seja, pela primeira vez abriu-se um casting onde ela foi convocada a estar presente. E isso é importante. É importante ir abrindo estes lugares de fala. É importante ir abrindo estes espaços onde as pessoas sentem que fazem parte daquilo, não é? Que fazem parte daquilo que está a ser construído. E o teatro pode ter essa força tremenda de se apresentar como o lugar onde todos podemos, de alguma maneira, juntos construir um objeto coletivo. Marco, como é que se gera um elenco de pessoas tão diferentes e cada uma com necessidades particulares, atores cegos, atores surdos, com outras limitações físicas ou cognitivas? Poderás estranhar a pergunta, porque é uma coisa que tu fazes há muito tempo, há para aí 20 anos, e já vamos falar disso. Mas queria perceber se isto ainda é um assunto para ti. Já não é um assunto para ti, ou ainda é um assunto para ti, porque é sempre um desafio diferente. Primeiro, eu nunca parte de uma ideia de limitação. Ou seja, para mim, quando nos encontramos, encontramos-nos para nos conhecermos. E, portanto, não parte como um preconceito sobre aquilo que vou encontrar. Sim. Quando falamos destes temas, a linguagem é sempre muito escorregada. É um terreno minado, porque as palavras têm peso, não é? É um terreno minado, completamente. E está em constante alteração, não é? O que às vezes pode melindrar, mas a verdade é que não deve melindrar. Nós devemos é ir desmistificando as coisas e... A própria palavra deficiência, por exemplo, eu queria perguntar-te se é uma palavra certa, que te parece certa? A deficiência existe, quer dizer, eu sou completamente contra aos cemitérios de palavras, não é? As pessoas às vezes dizem, não, acho que, por exemplo, sobre a palavra inclusão discute-se muito isto. Eu acho que não se devia utilizar a palavra inclusão. Não, a palavra inclusão existe, é uma palavra. O que me parece interessante é perceber o que é que ela, de facto, quer dizer. Por exemplo, para a Terra Amarela, o exercício da inclusão é uma troca, é uma relação entre duas pessoas que constantemente recebem e dão alguma coisa. Não tem um sentido paternalista de alguém que vai incluir o outro. A Terra Amarela é a estrutura que tu fundaste. A estrutura que eu fundei em 2018. Ah, dá, 2018. Sim. Mas para te falar sobre o desafio da diversidade do elenco. Aquilo que me alimenta no teatro é o risco. Ou seja, é eu nunca me sentir confortável no trabalho que estou a fazer. É eu não achar que tenho todos os códigos ou que domino a linguagem, de maneira que, quando chego, tudo me é claro e transparente e evidente. E, portanto, quando trabalho com um coletivo para construir alguma coisa em comum, aquilo que procuro é, em primeiro lugar, trabalhar com pessoas, por um lado, que eu não conheça muito bem e, por outro, que me façam ver de uma perspectiva que não é a minha, o assunto central que vamos desenvolver ou que vamos trabalhar. E, portanto, para mim é uma questão no sentido em que é essa diversidade que alimenta aquilo que eu vou fazendo. A questão da deficiência em si, para mim, não é propriamente uma questão porque é algo que sempre foi intrínseco ao meu percurso. Eu comecei a fazer teatro num projeto onde todos os artistas tinham deficiência intelectual e todos eles tinham muito mais experiência do que eu. Portanto, aquilo para mim foi a minha primeira relação com o teatro. Nem sequer me passava pela cabeça que aquilo fosse à margem de uma ideia de norma. Porque eu conheci o teatro ali. Portanto, aquilo para mim foi o meu primeiro contacto com o teatro. E conforme fui conhecendo outras coisas, fui levando essa primeira experiência pelo meu caminho fora. E, portanto, deixou de ser uma questão e passou a ser algo com o qual, para mim, é profundamente vital trabalhar, não é? É a tua normalidade que para muitos de fora parece uma estranheza? Sim, na verdade é a minha banalidade. Ou seja, é aquilo com o qual eu mais trabalho. Sim. E, portanto, na verdade é o meu espaço de conforto, se quiseres. De certa maneira é contraditório, não é? Porque é onde eu me sinto mais confortável por um lado. Por outro, desafia-me constantemente na medida em que os artistas que vou encontrando vão chegando com características, vivências muito distintas e, portanto, vão alimentando esta vontade de trabalhar sobre um conceito de risco e de encontro permanente com algo de diferente e de novo. Vou querer voltar a esses teus inícios teatrais, mas deixa-me só perguntar-te antes a respeito ainda do Calígula. É um espetáculo falado em quatro línguas, o português, o castelhano e as línguas gestual de Portugal e Espanha, o equivalente. A língua é uma barreira neste caso ou o portunholo é uma língua franca o suficiente? O portunholo é uma língua franca. A língua não é uma barreira porque, na verdade, o espetáculo é estruturado para comunicar a partir de pontos muito distintos. Não só pela verbalização ou pelo gestuar daquilo que é a narrativa, mas também, por exemplo, pela relação que a cenografia tem com o jogo cénico ou que a sonoplastia tem com a iluminação. Portanto, na verdade, é uma espécie de conjunto de camadas onde cada uma delas dialoga de forma muito particular com o público e, por si, conta a história que nós estamos ali a apresentar. A língua, aquilo que para mim foi mais interessante foi entender a musicalidade que tu querias quando juntas formas de apropriação das letras e das palavras distintas, não é? Isto tudo é para ver em palco não tarda nada, daqui a poucos dias, a contar do dia em que este episódio do teatro for lançado, 25 de junho a 4 de julho, Calígula morreu, eu não, em sessão do Marco Paiva, aqui na Sala Garrete do Teatro Nacional. Marco, se andarmos aí uns 5 anos para trás, eu trouxe um livro, tenho aqui na minha mão um livro, que não é teatro, aliás, tem romance escrito aqui na capa, um livro que te inspirou a fazer um espetáculo com o mesmo nome. O livro é de Gonçalém Tavares, chama-se Uma menina está perdida no seu século à Procura do Pai. Este espetáculo, estriado em 2016, assinalou os 30 anos da Karina Abel Teatro, e temos de falar da Karina Abel, que é a tal estrutura à que tu estás ligado há muitos anos, há muitos anos, olha, desde o início do século, para aí, não? Desde o início do século, desde o ano 2000. Já que falamos de séculos, a Karina Abel, contextualizando, trabalha com intérpretes que têm algum tipo de deficiência, como é que te acontece chegar à Karina Abel e chegar ao teatro simultaneamente, como contavas, e continuas a trabalhar lá até hoje? Foi um percalço, na verdade. Eu, em 1997, tinha chumbado de ano duas ou três vezes seguidas e estava sem nada para fazer, tinha uma banda de rock. E tinha chumbado no secundário? No secundário ainda, no secundário ainda, tinha 16 anos, e tinha uma banda de rock e tinha a plena noção que ia ter uma vivenda com pechina, um Cadillac, e ser um rockstar. Claro que não, não é? E estava profundamente perdido naquilo que era o meu caminho. A minha mãe disse-me, olha, tens de ir fazer alguma coisa para preocupar o tempo, não podes continuar aqui por casa a arrastar-te. Eu tinha-me inscrito na Escola Superior de Música em Contrabaixo e tinha chumbado por faltas logo no primeiro semestre, porque foi o último ano onde teatro, música e dança estavam juntos no Bairro Alto e, portanto, aquilo foi uma descoberta do Bairro Alto, não foi propriamente do conservatório. rapidamente chumbei e, tendo esta indicação de que tinha que ir fazer alguma coisa para ocupar o tempo, eu inscrevi-me num programa do Instituto Português da Juventude para jovens até aos 18 anos de ocupação de tempos livres e eles colocaram-me na Liga Portuguesa dos Deficientes Motores na zona da biblioteca a catalogar livros. Aquilo era uma seca tremenda, eu na altura não tinha qualquer ligação com a leitura ou com o cinema ou com o teatro, aquilo tudo para mim era uma seca, não é? Tudo aquilo que implicasse sentar-me a pensar não me interessava nada. E a passear pela Liga Portuguesa dos Deficientes Motores ali na ajuda logo na primeira semana entrei numa sala onde estava a ver uma sessão de musicoterapia e aquilo interessou-me de imediato. Eu vi um conjunto de pessoas com paralisia cerebral a tocar instrumentos que eu nunca tinha visto na vida com formas muito distintas que produziam sons que eu não tinha escutado, pessoas com condições físicas que utilizavam aqueles instrumentos de forma muito peculiar e aquilo interessou-me imediatamente, não é? Até pelo meu gosto pela música e arranjei forma de passar para aquele grupo de musicoterapia e passei ali os meses daquele estágio a ter uma perceção daquela linguagem que era a música que para mim tinha um conceito muito formal e claro, não é? Que na altura era uma guitarra elétrica um amplificador uma bateria e umas teclas para mim a música era aquilo, não é? E de repente aquele projeto em si abre-me os horizontes para entender que aquilo que eu tanto gostava neste caso da linguagem musical tinha formas de expressão que eu não conhecia depois o projeto acaba eu vou-me embora fica outra vez um bocadinho perdido e um amigo meu que vivia perto de mim que era professor primário que juntava pessoal da minha idade para ler uns livros e fazer umas peças de teatro um dia convidou-me para ir assistir a um ensaio e perguntou-me se eu queria ficar ali com eles a fazer uma peça na altura o Andamorto de Ricardo Reis do Saramago para quem nunca tinha lido um livro aquilo foi uma estúcha, não é? Quando dizes nunca ter lido um livro isso é literal? É literal é literal nunca tinha lido um livro não tinha um livro em casa tinha a coleção dos cinco dos círculos leitores que alguém me tinha oferecido e que ainda faziam barulho quando abrias porque nunca tinham sido abertos e nesse mesmo momento quando conheço o Luís e quando começo a trabalhar com esse grupo de gente da minha idade em torno desta obra do Saramago e da prática teatral o Luís leva-me a conhecer uma pessoa que foi fundamental no meu percurso que é o João Mota ator, encenador e diretor do Teatro da Comuna num curso na Fundação Carlos Gubankian para monitores de expressão dramática com o 12º ano portanto, isso foi mais um percalço porque eu não tinha o 12º ano não tinha acabado sequer o 10º e fui à Gulbenkian e Luís disse-me olha, arranja lá a maneira de te inscreveres porque vai ser importante e eu aldrabei nas minhas qualificações e lá consegui entrar para o curso do João e foi uma viragem completa o João indicou-me um espaço onde eu poderia parar para pensar quem eu era e o que estava à minha volta isso foi fundamental para mim naquela altura ao mesmo tempo nessa altura tinhas o quê? tinha 18 anos 18 a 19 na mesma altura ia precisar de trabalho esse meu amigo Luís Costa professor primário disse-me olha, há um grupo de teatro que precisa de alguém que dê uma ajuda a arrumar material a carregar coisas vai aí a uma entrevista de emprego daqui a dois dias não sei onde e eu vou a essa entrevista de emprego e quando lá chego esse grupo de teatro era o projeto da Crenabel que na altura já tinha 15 anos e eu quando entro tive uma sensação tive um déjà vu e senti-me quase dois anos atrás na Liga Portuguesa dos Deficientes Motores que é chegar a um sítio para arranjar um trabalho que supostamente tinha a ver com arte e lá estavam pessoas com deficiência a trabalhar e eu achei logo que qualquer coisa me perseguia e fui criando links entre estas coisas todas o primeiro ponto comum que encontrei entre a Liga o projeto da Crenabel e o ter conhecido o João e ter ingressado ou começado a prática teatral era o prazer de estar junto com um grupo de pessoas a pensar qualquer coisa em comum e acho que esse foi o gatilho para depois eu achar que era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida estar com pessoas independentemente para fazer o que isso era secundário estar junto com alguém a procurar o que é que nos fazia estar ali uns com os outros e depois dentro do projeto da Crenabel eu quando comecei a ver os ensaios do grupo de teatro não achei aquilo artisticamente fantástico aquilo não me disse propriamente nada mas fiquei muito intrigado com a necessidade vital daquelas pessoas em estarem em cima de um palco a comunicar com quem eu estava a ver e eu achei isso de uma força tremenda e acho que foi isso que me fez ficar pelo teatro foi o teatro ser por excelência um momento onde nós nos juntamos para contar qualquer coisa que nos é pertinente contar e fazê-lo de forma coletiva e pronto eu depois fui avançando o meu percurso comecei a trabalhar profissionalmente nesta casa no Teatro Nacional Dona Maria II em 2005 a fazer o quê? a fazer A Ilha Encantada Adélia Correia uma ascensão do João Ricardo para o público infantil juvenil uma adaptação da Tempestade do Shakespeare mas passaste então pela escola não, eu só vou para a escola mais tarde vou para a escola só dois anos depois desta experiência aqui com o João com o João Ricardo porque senti necessidade de estruturar melhor o meu percurso eu já tinha tido duas experiências em cinema já trabalhava com o projeto da Crenabela há cinco anos na verdade e depois desta passagem aqui pelo Teatro Nacional Dona Maria II senti necessidade de estruturar o meu percurso formativo também para desenvolver o pensamento que atendo sobre que teatro me interessava fazer e tentar entender melhor porque é que me interessava este teatro do mundo porque é que me interessava trabalhar sobre este conceito de pluralidade de diversidade portanto eu só vou para a Escola Superior de Teatro e Cinema em 2006 mas aos 18 anos antes desse momento em que por acaso vais parar à Carina Abel depois da outra porta entreaberta onde ouviste a música sem querer antes disso nunca em momento algum da tua vida tinhas sentido magnetizado por um palco nunca tinha despertado nenhum interesse de todo nunca quer dizer na medida em que gostava de ter uma banda e tocar ao vivo mas mais como uma espécie de satisfação imediata e muito pessoal do que propriamente uma visão do palco enquanto espaço onde é possível fazer reflexões profundas sobre as coisas aquilo que me interessava na verdade era estar com pessoas e sempre foi a minha profissão de eleição desde sempre foi ser taxista eu acho que tem muito a ver com este prazer de ter um espaço onde de 10 em 10 minutos abres uma porta e entra alguém novo para conversar sobre mais qualquer coisa este acrescentar de histórias este acrescentar de coisas e eu acho que é isso que me dá prazer e foi isso que me manteve no teatro cada espetáculo é uma porta de um carro que se abre e é mais qualquer coisa que entra e é esse o verdadeiro prazer que o teatro me dá é esse encontro permanente com aquilo que eu não conheço com as pessoas que eu não conheço que me vão acrescentando que me vão pondo a pensar sobre uma série de coisas mas em que momento interessava-me perceber isto em que momento é que se dá se é que há um clique entre essa imagem que tu nos deste reconhecível de certa forma do adolescente que acha que isto é tudo uma seca em que momento é que deixas de ser esse adolescente para ser alguém interessado pelo teatro e por textos profundos e com densidade o que vai acabar em encenar no teatro da Maria II eu acho que o momento fulcral é o contacto com o João Motti e com a Comuna é o momento em que o João me transporta para esta dimensão de um espaço que está para além da vida e onde tu podes aprofundar e mergulhar em qualquer coisa que vai para além daquilo que é óbvio esta é uma expressão que o João usa muito para além do óbvio e eu tive muitas conversas com o João sobre muitas coisas pessoais caminhos que eu não sabia se seguiria ou não e quando o João começa a abrir as portas daquilo que pode ser um livro daquilo que pode ser um filme da importância do viajar eu lembro-me de passar horas a ouvir o João contar as histórias das digressões com o Peter Brook e a pensar bem, o que é que poderá ser eu estar com um grupo de pessoas a viajar pelo mundo a exercitar pensamentos e práticas sobre como contar histórias e eu acho que foi aí nesse encontro com o João e com o Teatro da Comuna que eu percebi que este era o espaço de eleição onde eu poderia continuar a crescer enquanto ser humano Marco, depois de falarmos da Karina Abel há uma pergunta que vem aqui muito a calhar mas não vou ser eu a fazê-la então cá vai Querido Marco vou-te fazer esta pergunta porque gostava muito que os ouvintes deste podcast ouvissem o que tens para dizer e a pergunta que te faço é o que é que te motivou a criar a Terra Amarela um beijinho Teresa Sobral exatamente é a Teresa Sobral atriz criadora como tens trabalhado muito neste caminho nos últimos anos um beijinho à Teresa primeiro que tudo por quem tenho uma enorme admiração a Terra Amarela nasce em 2018 depois de um conjunto de inquietações que me assombraram curiosamente a seguir à estreia da coprodução da Karina Abel com o Teatro Nacional Dona Maria II uma menina está perdida à procura do seu século à procura do pai que comemorava aos 30 anos do projeto Karina Abel Teatro o projeto Karina Abel Teatro é um projeto que existe dentro de uma escola de ensino especial um centro de atividades ocupacionais e portanto aquelas pessoas com quem eu tinha vindo a trabalhar na altura há 16 anos eram clientes de uma organização mas ao mesmo tempo desenvolviam há muito tempo um trabalho de grande implicação com o teatro fazendo coproduções produzindo com muita regularidade e depois da experiência com o Teatro Nacional Dona Maria II eu percebi que para continuar a criar caminho para que eles pudessem os artistas com deficiência com os quais eu já vinha a trabalhar e os outros com quem iria me cruzar ter um verdadeiro lugar de fala e o lugar de fala para mim tem a ver com o assumir o seu posicionamento sobre as coisas mas ao mesmo tempo também ter direito às condições para o fazer eu teria que criar uma estrutura que tivesse na sua genesa criação cultural e artística para poder gerar emprego condições de trabalho munir-me de uma equipa de pessoas à minha volta preparadas para existir dentro do circuito artístico e cultural porque só assim é que eu poderia discutir artisticamente mas também politicamente aquilo que tinha vindo a ser o meu trabalho nos últimos anos na Crina Bell e a Terra Amarela nasce dessa necessidade ao fim e ao cabo porque há aqui nesta ideia de mudar a percepção do que pode ser um corpo em cena ou do que tem de ser um corpo em cena parece que já estamos a falar da criação de oportunidades de trabalho e de mercado para atores com deficiência mas isso na verdade já é uma parte muito adiantada do caminho porque antes disso está a formação as oportunidades de formação que estão ao alcance de pessoas com deficiência queria perguntar-te na tua perspetiva o que é que se passa nas escolas de teatro há respostas as escolas estão preparadas não eu acho que em grande medida na maior parte dos casos não estão preparadas e nós temos tido relação e conhecimento com muitas situações de artistas com deficiência que se aproximam das escolas e que não conseguem obter resposta para a sua vontade de se formarem e isso tem a ver com por um lado existir ainda um conjunto de mitos em torno de tudo aquilo que foge ou que é a norma de um artista e por outro lado a uma necessidade de a própria arte teatral a dança a música se questionarem enquanto linguagem e perceberem que é preciso procurar outras formas de expressão e esse é um ponto fulcral e que também tem muito a ver com o aparecimento da terra amarela aquilo que eu senti ao longo destes 20 anos no trabalho com as organizações sociais é que elas são excessivamente encerradas nelas mesmas a institucionalização é a grande resposta para uma pessoa que tem uma deficiência e a institucionalização barra completamente ou em grande medida a plenitude da existência daquela pessoa no cotidiano no exercício dos seus direitos e deveres porque fica sempre à mercê de opinião do controle de alguém do outro da organização se tu pensares quantas pessoas com deficiência tu encontras num supermercado ou num café ou usufruído uns transportes públicos são muito poucas porque na verdade essas pessoas vivem a sua vida numa instituição e a importância da escola artística ou melhor a importância da formação de uma maneira geral é essa mesmo é possibilitar que uma pessoa que tenha uma deficiência possa usufruir de forma plena do seu direito à educação para depois também poder ter ferramentas para reivindicar os seus direitos socialmente para que ninguém tenha que vir falar por ela é claro que depois aqui a deficiência é um mundo enorme há vários patamares as organizações do terceiro setor são importantíssimas a dar respostas a casos que infelizmente não têm pela sua condição autonomia para poder gerir a sua vida ou para poder ter oportunidades de trabalho mas há muitas pessoas que vivem uma vida inteira dentro de uma instituição do terceiro setor que tinham plenas capacidades para poder existir por exemplo no mercado de trabalho em diversas áreas e que não acontece porque por um lado não há formação e qualificação adequada e por outro a própria empregabilidade também é muito reduzida então ao fim e ao cabo isto é é um exercício ainda muito complexo de construção de muitas zonas onde é preciso trabalhar para que possamos estar a falar daqui a algum tempo de uma forma menos ou mais normalizada sobre o papel de uma pessoa que tem deficiência na sociedade seja nas artes seja em qualquer outra área não é? Tu acreditas na arte como inclusão eu sei que a pergunta está mesmo a pedir que se diga sim não é? Mas de facto na prática o que é que tu vês ou tens visto ao longo destes anos muitos a trabalhar com pessoas com deficiência o que é que tu vês de duradouro a acontecer na vida daquelas pessoas por causa da arte do teatro no caso? acho que por um lado a questão das competências sociais ou seja o teatro como motor de desinibição de relação com o outro de autoconhecimento de conhecimento do que está ao teu redor mas por outro lado há uma parte que ainda não está concretizada que é a autonomia para pensar e para gerir todas estas questões e a relação que elas têm com uma ideia de autonomia e de autodeterminação do artista com deficiência no cotidiano de uma forma geral na sua vida que é aquilo que falta concretizar e que eu acho que temos vindo a fazer caminho era impensável há 15 anos estarmos aqui a conversar no Teatro Nacional Dona Maria II sobre um espetáculo com estas características que junta pessoas com e sem deficiência em surdos que são remunerados pelo trabalho que fazem de igual modo como qualquer outro artista isto não se punha portanto este caminho tem-se vindo a fazer agora é preciso desmultiplicar estas iniciativas mas para isso acontecer é preciso investir numa discussão social muito grande que tem a ver essencialmente com a estrutura social e aquilo que tem que ser alterada nela para que isto não seja algo pontual tu falavas ali da questão da invisibilidade que é muito evidente para quem não tem casos conhecidos próximos de familiares ou amigos que tenham deficiência é uma coisa muito escondida não a vemos no dia a dia praticamente bom o palco é um lugar muito exposto por definição pode ser o lugar para mudar isso o teatro é por excelência o lugar do outro não é a mim sempre fez muita confusão o número de vezes que nós evocamos há arte como espaço de liberdade de transgressão de pensamento sobre a condição humana mas o quão tem sido difícil tu teres verdadeiramente um posicionamento heterogéneo sobre o que é a liberdade a representatividade ainda estamos muito encerrados numa norma eu costumo dizer que nós passamos tempo demais a ver-nos ao espelho não é portanto aquilo que fazemos é excessivamente só o reflexo daquilo que nós somos e daquilo que que nos faz confortavelmente ficar a passar pela vida não é e eu acho que o teatro deve ser pelo contrário um lugar onde tu deitas os espelhos abaixo para veres o que está à tua frente não é para exercitares o teu sentido empático para aprenderes com o outro o que é que tu podes construir com aquilo que é divergente de ti e então claro é assim o teatro um espaço de eleição para isso acontecer mas falta falta ainda concretizar uma certa coragem para que isto se multiplique Coragem de quem? Ou seja essa coragem vem do medo de quê? Acho que vem do medo de nos pormos em causa em primeiro lugar não é? De ter que defender aquilo que eu não conheço ou ter que dialogar com aquilo que eu não conheço nós tivemos situações de por exemplo pessoas que veem espetáculos e depois têm alguma dificuldade em conversar sobre eles porque acham sempre que é desagradável dizer que não gostei ou que acho que podia ser assim porque há sempre um receio de o que é que vem do outro lado e como é que eu vou defender aquilo que acabei de dizer porque o que está do outro lado eu não conheço não domino e eu acho que a coragem tem muito a ver com isso com a disponibilidade para nos pormos em causa e pormos em causa é deitar abaixo alguns preconceitos sobre aquilo que conhecemos que tomamos como certo para iniciar uma conversação sobre aquilo que é novo que acabou de chegar que eu não domino tão bem onde a minha retórica não é não me defende não funciona não funciona nem me defende da forma que eu gostaria porque eu tenho que comunicar de outra maneira então a coragem vem desse sentido e não é fácil as pessoas porem-se em causa e isso às vezes dificulta alguns passos sociais o discutir coisas claramente o percebermos o discutirmos e termos em cima da mesa porque razão é que ainda estamos tão atrasados na empregabilidade das pessoas com deficiência o que é que está a acontecer ao nível privado público porque é que as políticas não funcionam porque é que o teatro e de dentro porque é que ainda há tão poucos artistas que numa audição convoquem artistas com deficiência para os conhecer para poder trabalhar com eles ou não mas para os conhecer porque é que ainda há esse receio no outro dia eu falava com um colega que me dizia eu não consigo trabalhar uma pessoa surda como é que eu vou trabalhar eu não sei a língua mas todos nós já fizemos coproduções eu lembro-me de um trabalho que fiz numa coprodução com o França o meu francês é péssimo e não foi por isso que eu não fui lá trabalhar arranjei formas de comunicar melhorei a minha comunicação eu desde que trabalho com os artistas surdos aprendi um pouco de língua gestual estou a tentar aprender mais vou descobrindo outras formas de comunicação e então a coragem vem muito desse lado de ok não é um espaço confortável eu não o domino mas eu quero conhecê-lo na mesma quero entrar neste espaço e ver o que é que encontramos o que é que eu encontro ali Marco não me esqueci que tinha aqui um livro na mão queria perguntar-te como é que se extrai teatro ao mês nação a partir de um texto estamos a falar do texto do Gonçalo em Tavares uma menina está perdida no seu século à procura do pai como é que se tira teatro de um texto que não tem essa que não teve essa inclinação à partida o processo desse espetáculo foi muito foi muito bonito o Gonçalo ligou-me um dia e disse olha eu tenho um livro que escrevi sobre uma menina que tem trissomia 21 e que eu acho que tu ias gostar de trabalhar sobre ele eu disse para o Gonçalo eu não tenho interesse nenhum em fazer um espetáculo sobre uma menina que tem trissomia 21 eu trabalho com pessoas que de facto têm trissomia 21 mas prefiro falar sobre ou perguntar-lhes a elas sobre se isso é uma questão e nunca nenhuma delas me respondeu que isso é uma questão as questões para as pessoas com quem eu trabalho é o amor a guerra a violência aquilo que é transversal à maior parte do teatro que se faz não é a trissomia 21 porque eu acho que não vou ter interesse nenhum ele disse olha mas lê o livro e depois falámos eu li o livro e percebi que o livro não é sobre uma menina que tem trissomia 21 é sobre dois seres humanos completamente antagónicos que se encontram e começam uma viagem juntos de encontro com espaços pessoas histórias então isso interessava-me muito e eu para montar o espetáculo com a equipa da Crinabel convidei pessoas amigos nossos das artes que não sejam das artes para todos os dias ir até à Crinabel de manhã e ler um bocadinho do livro iam-nos ler aquelas pessoas iam-nos ler o livro e nós fomos ouvindo o livro no final de cada sessão eu juntava-me com o elenco e perguntava ao elenco o que é que lhes tinha ficado daquela leitura personagens lugares histórias características ia fazendo uma lista então ao fim de dois meses e meio eu tinha páginas e páginas daquilo que para eles tinha sido significativo daquilo que tinham escutado do livro e então liguei ao Gonçalo e disse olha eu vou trabalhar sobre o que ficou na memória dos intérpretes da escuta do teu livro ele disse perfeito ficamos assim então a menina na verdade o espetáculo são os fragmentos das coisas que ficaram na memória de cada um daqueles intérpretes que ali estavam quase como atirar assim para uma parede e ver o que é que e ver o que é que lá fica e porquê porque a mim não me interessava fazer um exercício sobre a obra literária do Gonçalo interessava-me perceber o que é que tinha sido inquietante para aquele grupo de atores e de atrizes com os quais eu ia trabalhar e eu só conseguiria saber isso se tivessem permanente escuta da relação que eles iam tendo com o livro e então acontece que há personagens que o Gonçalo escreveu que não aparecem na encenação momentos que não aparecem e na verdade a encenação é só isso é só aquilo que para nós foi pertinente manter vivo do livro do Gonçalo Marco neste momento há outra coisa que além do Calígula que te liga aqui ao Teatro Nacional Dona Maria II chama-se Projeto Presente vem de uma parceria com a Câmara de Lisboa e de um projeto que tem o objetivo de combater o insucesso e o abandono escolar no teu caso estás a trabalhar com um grupo de alunos do quinto e sexto ano sim da Escola Manuel da Maia em Cama do Marico em Lisboa com oficinas de teatro regulares com as escolas fechadas o presente funcionou à distância ou foi funcionando à distância como é que está a ser esse trabalho com crianças são crianças não é? que indício isto sim são crianças está a ser uma experiência muito rica e eu acho que ainda mais rica nesta altura de pandemia quando o projeto arrancou estávamos muito entusiasmados de poder iniciar um projeto com estas características na escola de levar artistas para dentro da escola para poder fazer teatro pensar uma obra juntos mas ao mesmo tempo também levar aquele grupo de crianças a encontrar no teatro aquilo que na verdade eu encontrei que é o espaço onde nós podemos juntos pensar para além daquilo que é o óbvio e quando se dá a pandemia houve um primeiro receio de como é que agora se vai gerir isso mas depois fomos encontrando pontes para manter viva a pertinência do projeto não é? e encontrarmos uma relação bonita no sentido em que sem nenhum tipo de compromisso formal o grande objetivo era saber se toda a gente estava bem e depois fazer pequenos desafios escrever cartas escrevemos cartas uns aos outros a saber como é que cada um estava como é que estávamos a lidar com esta pandemia ao fim e ao cabo o presente o projeto presente ainda efetivou a humanização que estava latente naquilo que é o desenho de início do projeto através de um compromisso que não era não foi propriamente o estar na sala de aula porque tivemos muitas interrupções mas foi por algo bonito não é? que foi a criação quase abstrata de uma relação não é? e ao mesmo tempo procurando encontrar formas para manter essa comunicação viva entre nós e foi muito rica já voltaste à escola presencialmente já voltei voltei a semana há duas semanas e foi muito bonito porque regressei com uma caixa de cerejas então a sessão que fizemos agora com o meu regresso foi dividir cerejas por sacos coisas muito quotidianas e normais perceber se as cerejas estavam boas mais uma vez é outra vez o teatro como esse espaço de encontro muito muito de pele não é? muito de de relação de procura de felicidade e de bem-estar de onde é que vieram essas cerejas? foi-me dado por um amigo meu e vieram do fundão portanto eram muito boas porque eu queria ir até à Covilhã faz sentido irmos até à Covilhã claro que faz tu nasceste lá viveste lá até quando? eu nasci na Covilhã em 1980 e os meus pais separaram-se quando eu tinha um ano e portanto eu regressei e vim para Lisboa muito cedo mas durante 3, 4 anos ali entre 82 e 84 ainda fui regressando para passar alguns dias com o meu pai mas depois essa relação esfumou-se e eu na verdade só voltei à Covilhã em 2010 para me reencontrar com o meu pai quase 30 anos depois e foi bonito porque esse reencontro teve muito a ver com eu ia ser pai nesse ano e um bocadinho à semelhança desta personagem do Calígula tive uma espécie de epifania e disse bom, eu não posso eu agora que vou ser pai não posso ser pai sem saber quem é o meu pai não é? sem o conhecer pessoalmente sem saber que homem é aquele e então um bocadinho por acaso sou contactado a minha vida toda é um equívoco sou contactado pela minha irmã pela filha do meu pai pelo Facebook que manda uma mensagem dizer olá eu sou a Raquel sou a tua irmã nós estamos na Covilhã e gostávamos muito de conhecer na mesma altura em que eu discutia muito com a minha mulher esta relação que eu tinha de distância com o meu pai e então combinámos um encontro no Jardim da Saudade na Covilhã eles não sabiam que tu ias ser pai não sabiam que tu ias ser pai ele não sabia que eu ia ser pai e fui eu e a minha mulher gravidíssima até à Covilhã e foi um momento muito bonito não é? de reorganização um bocadinho como aconteceu com o João Mota quando ele me apresentou ao teatro onde de alguma maneira me reorganizei internamente sobre aquilo que queria fazer de futuro e este encontro com o meu pai foi outra reorganização foi deitar abaixo matar alguns fantasmas e encontrar-me com aquilo que é ao fim e ao cabo a minha essência não é? que são as minhas raízes a cidade onde eu nasci o meu pai e as minhas irmãs o meu avô que entretanto faleceu mas que eu ainda tive o privilégio de conviver durante algum tempo foi outro alinhamento e a partir daí vou sempre à Covilhã com mais regularidade desde 2010 para o ver pronto o teu pai fazia ideia do que é que tu entretanto estavas a fazer seguia de alguma maneira o teu percurso o meu pai sabia que eu tinha uma banda de rock porque a banda de rock que eu tinha aparecia nos programas de televisão como é que se chamava essa banda? IRS repara neste nome não podia ser mais triste e o meu pai via-me na televisão e falava com o meu tio ele é muito amigo do meu tio de um tio meu materno com quem sempre manteve relação e ele ia dizendo ao meu tio olha eu vi o Marco sei que o Marco fez isto não sabia da minha relação com o teatro e depois conheceu curiosamente soubemos que a minha avó materna fez parte do grupo de teatro da Mãe Moa que era a aldeia onde ela vivia quando era miúda em 1930 e tal ele mandou-me umas fotografias desse grupo de teatro que eles encontraram a Algures numa casa não sei onde de lá na Mãe Moa e portanto vim a descobrir que provavelmente algum gene ficou dessa minha avó materna e onde é que está a música Marco nesta altura? a música agora está no telefone nos CDs no iPad o teatro venceu o rock? venceu quer dizer não sei se tenho talento para fazer teatro não tenho de todo talento para fazer música portanto acho ainda bem que o teatro venceu o rock porque pelo menos acho que consegui adaptar melhor esta linguagem eu acho que havia uma coisa na música que estranhamente me interessava muito que era o silêncio ou seja e é difícil explicar isto mas eu lembro quando fazíamos concertos e quando cantava se por um lado aquilo era ruidoso e literalmente ruidoso por outro lado era um momento onde parece que a minha cabeça funcionava num plano à parte e havia uma espécie de silêncio que se instalava onde eu ficava sozinho enquanto estava ali no meio daquela gente toda e eu acho que era assim uma espécie de preparação para aquilo que o teatro me iria trazer a seguir que é das coisas que me dá mais prazer que é o prazer de estar sozinho e em silêncio a pensar coisas eu lembro-me que na música isso acontecia muito parece que funcionava em dois caminhos distintos havia um corpo que estava ali a fazer barulho mas havia um espaço de prazer de silêncio que coexistia e que me fazia sentir muito bem mas pronto ficou completamente arredada parabéns de toda a gente que poderia um dia cruzar-se comigo musicalmente não saberemos Marco vamos aqui recuperar num minuto algumas palavras que a Eugénia Vasques que foi convidada do episódio anterior do teatro veio deixar aqui ao podcast do Dona Maria II era uma miúda de Coimbra ou seja uma tremenda provinciana que lia às escondidas porque em minha casa eu era proibida de ler em 67 portanto já era uma adolescente crescida vi o espetáculo que eu ainda hoje considero o espetáculo da minha vida e eu tenho muita pena mas uma encenação é uma leitura do mundo e quando não é uma leitura do mundo não é nada eu consegui através delas ir fazer parte de um trio extraordinário que era as Meninas do Expresso foi um sucesso muito engraçado isto é inesquecível eles todos em cima de uma cadeira a dizer Eugénia é doida Eugénia é doida sobrevivi e com tombos bastantes tombos e balanços sobrevivi e refis-me eu fiz um pacto comigo própria aquilo que eu até nem podia muito dar diretamente ao meu irmão que ele não aceitava muito dou agora ao teatro olha se eu morrer eu morro satisfeita porque estou a fazer uma coisa que amo Eugénia Vasques professora e crítica do teatro e pessoa de muito teatro foi convidada do último teatro Spotify Youtube Soundcloud e Apple Podcasts é o lugar onde está essa e todas as conversas e já vamos quase nas três dezenas conversas que passaram aqui pelo podcast do Dona Maria Segunda Marco uma recomendação visual sonora performativa de outra natureza é quase inevitável não partilhar ou não propor que leiam Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai porque é um livro que tem muito a ver com o meu percurso e é um livro que desmistifica muitas das coisas que estivemos aqui a conversar o Gonçalo é um escritor catástrofe ele consegue fazer nascer beleza no meio do pó e é um bocadinho isso que eu acredito que o teatro pode ser naquilo que tu olhas como caos podes instalar poesia e o trabalho que nós gostamos muito de fazer na Terra Amarela é esse como é que tu naquilo que para os outros pode parecer um monte de qualquer coisa disforme e estranho tu consegues criar poesia não é gerar beleza de alguma maneira Estamos quase no fim disto mas ainda vem aqui mais alguém a Crista Alfaiate tua companheira também por estas estradas do teatro a Crista tem para ti uma pergunta e esta é de escolha múltipla bom dia querido Marco Paiva inefável Marco Paiva a minha pergunta para ti hoje é ator ensenador criador ou pedagogo ou nenhuma delas um grande beijinho e aproveito para dizer que estou ansiosa para ver o Calígula um beijinho muito grande muita merda se não nos vermos antes estrela de rock já nem aparece ali ainda bem beijinhos Crista acho que nenhuma delas acho que companheiro é aquilo que me parece mais interessante ser todas as outras indicações da Crista são extraordinárias mas na verdade são coisas que eu ainda vou descobrindo e são impossíveis de dissociar uma da outra sendo que eu acho que não sou um pedagogo de todo mas acho que companheiro ainda por cima respondendo à Crista é isso que eu gostava muito de continuar a ser no teatro e na vida portanto nenhuma das anteriores Marco eu gostava de acabar isto com um desafio que pode ser não sei bem se sim ou se não um desafio à tua memória mas como és ator esse músculo deve estar bem treinado será que podes trautear para nós um refrão dos IRS? e a Mariana mataste-me tanto agora os IRS fizeram o single do disco era um cover da Paixão dos Heróis do Mar e a Mariana como é que tu batias-me para o dama num instante? pode ser reclamado como que vai? Paixão Paixão não vais fugir de mim serás Paixão até ao fim Mariana obrigado por destruís a minha carreira mas já agora há apontamento financeiro não se esqueçam que tem até ao final deste mês para entregar o IRS mesmo aquele que exato e pedia até ao final de agosto propagar quem tiver que ir fazer bom Marco muito obrigada Marco Paiva ex-futura estrela rock fui convidado desta quinzena se puderem não perder não percam o Calígula morreu eu não está em cena aqui na Sala Garrete do Teatro Nacional Dona Maria II até até não de 25 de junho a 4 de julho o teatro regressa daqui a 15 dias até lá encontram todo o passado do podcast nas plataformas de sempre Spotify, YouTube Soundcloud e Apple Podcasts até lá até lá e aí